Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 E hoje eu tô aqui pra começar a falar da segunda temporada de Chunky A série estreou dia 5 de outubro e... Bom, já tá no finalzinho, eu acho que faltam só dois episódios pra acabar Mas eu vou falar sobre cada episódio com calma, assim como eu fiz com a primeira temporada, tá bom? Então gente, vai ser inevitável não falar de spoilers E eu vou falar muito aqui das minhas impressões sobre o que eu achei do episódio, tá certo? Então fica já o aviso Pra quem não se lembra, a primeira temporada de Chunky acabou com muitas questões E uma das principais é o que aconteceu com o Andy Já que ele roubou o caminhão que tinha 72 Chunks Só que ele foi feito refém pela boneca da Tiffany Que também tava dentro do caminhão Além disso, o que acontece com o Devil, Lexi e Jake Uma vez que, principalmente no caso do Devil e do Jake Viraram órfãos Então tinha muita coisa ali acontecendo Que deixaram pra explicar nessa segunda temporada Então vamos lá ao primeiro episódio Intitulado Halloween 2 Ele começa mostrando o que aconteceu com o Andy Mostra ali ele sobre a mira da arma que a Tiffany tava segurando E aparecem alguns bonecos do Chunky Inclusive aqui tem um momento bem lario que mostra o Chunky careca E foi interessante ver um boneco com essa característica um pouco diferenciada Foi hilário Então a gente vê que o Andy pra tentar acabar com todos os bonecos de uma vez por todas Joga o caminhão no penhasco E aí a gente vê que o Andy pra tentar acabar com todos os bonecos de uma vez por todas Se sacrifica se jogando com o fogão de um penhasco Aparentemente todos os bonecos teriam morrido ali Mas gente, tá no primeiro episódio Então é claro que não ia acabar, né? Algum tempinho depois a gente vê o Jake se despedindo do Devil Ele foi adotado por uma família que mora em Salem, em Nova Jersey Então o Jake ia sair de Hackensack E, bom, tem ali uma despedida dos dois Uma coisa bem sentimental, né? Vale dizer que essa família adotiva tem um filho adotivo caçula chamado Gary Que vê ali o Jake como realmente o irmão mais velho, né? Um amigo E é legal a relação ali, a priori dos dois É legal ver como ele se interage realmente como irmãos E o Jake cuidando do Gary como o irmão caçula Seis meses depois, na noite de Halloween O Jake tá ali preparado pra pedir doces com o Gary Até que ele recebe uma ligação E aquela voz lá misteriosa vai conversando Fazendo mais brincadeiras de mau gosto Falando algumas coisas, né? O interessante dessa cena é que ela me lembrou muito O gosto e face da franquia Pânico Eu acho sinceramente que aquelas ligações Foram uma homenagem à franquia Pânico E eu posso... Tá errado, mas deu a entender e eu gostei Como vocês sabem, Pânico é uma das minhas franquias favoritas Então tá ok Aí, gente É... Tem um momento ali que o Jake tá conversando com o Devon pelo telefone A gente vê que o Jake tá se afastando do Devon Porque era pra ele ter ido lá pra Rekinsek Pra passarem Halloween juntos Mas não foi O Devon fica chateado por isso, né? Que o Jake nem fala que ele não ia pra lá Então é uma situação que a gente percebe Que o relacionamento tá esfriando entre os dois Mas alguma coisa acontece A Caroline, que pra quem não se lembra É a irmã caçula da Lexi Abre a porta da casa E deixa uma pessoa entrar na casa É ninguém menos que Chuck Pelo menos o que dá a entender ali na situação É... O Jake e o Devon percebem que O Chuck aparentemente está de volta Eles tentam entrar em contato com a Lexi Avisam pra ela que O boneco voltou E ela tenta ali Ficar de olho nessa situação Junto com a Caroline Pra evitar que Alguma morte possa acontecer E ela, pessoal, começou a usar drogas Dá pra ver que Ela tá com um certo transtorno Pós-traumático E que O único jeito que ela tá vendo Pra superar Tudo que aconteceu no passado É usando drogas E quando a abstinência bate Ela recorre aos remédios Então a Lexi Visivelmente do trio É a que mais tá Precisando de ajuda Em determinado momento da história A Lexi Com a Caroline E a mãe delas Vão pra uma psiquiatra Uma psiquiatra Com psicóloga Bom Eu acho que a psicóloga Na verdade, né Vai pra essa psicóloga E elas falam que Quem fez o massacre no cinema Na verdade foi o Júnior E que a Caroline Botou na cabeça que foi o Chuck Mas não foi A Lexi Tenta fazer a Caroline Entender que ela não pode Ficar falando que foi o Chuck Porque não pega bem Ela tem que dizer Ela tem que dizer Que foi o Júnior Pra dar mais veracidade Aos fatos E não fazer A Caroline Parecer louca E, bom Por causa de toda Essa situação Dos eventos Da primeira temporada A Caroline Mandou jogar fora Todas as bonecas dela E tudo mais E a psicóloga Pra fazer uma espécie De tratamento Decidiu dar pra Caroline Uma das bonecas dela Que é a Belle E pra quem não sabe A Belle É a noiva de Chuck Antes de se tornar A noiva de Chuck É aquela boneca Ela vestida de noiva De cabelo preto É muito interessante Esse momento Porque a gente descobre O nome de verdade Da boneca Assim como o nome Do boneco do Chuck É um good guy Né Aqui é Belle E a gente vê Que é uma boneca rara Que foi feita pra É uma adição limitada Que muita gente queria Mas foram feitos poucas Então é interessante Esse contexto Dessa boneca Né Que apareceu Pela primeira vez Numa noiva de Chuck E aí Lex e Caroline Ficam ali atentas Né Porque elas percebem Que aquela boneca É bem familiar E aí o Jake E o Devil Vão até Rekensack Pra casa da Lex Pra averiguar ali Se aquela boneca Tava viva Ou não E achei Outro ponto Interessante aqui Que é Quando eles falam Que aquela boneca É parecido com A boneca dos filmes Da noiva de Chuck Que é estrelada Pela Jennifer Tigg Que interpreta A mulher do boneco assassino Então É basicamente Uma metalinguagem Só que Pra quem não se lembra Do filho de Chuck A Jennifer Tigg Tava fazendo O filme Baseado Numa lenda urbana Do boneco assassino Que era o Chuck E da Tiffany Então Daí que veio A história do filme Então Gente As conexões São bem interessantes E foi daí Que eles Anexaram Deduziram Que aquela boneca Belly Poderia ser A noiva do Chuck E aí Vai tendo Aquela história De Será que a boneca Tá viva Ou será que Apenas uma boneca De verdade A gente Que tá assistindo Ao episódio Fica naquela ideia Será mesmo Que tá viva Será que não É bem interessante Isso E no final das contas Acabou que era Apenas uma boneca Mesmo Não é Porque O Gary Aparece Segurando o Chuck Que tava segurando Uma bomba Na casa da Alex E aí O plano do Chuck Era simplesmente Reunir o Jake Alex A Caroline E o Devil No mesmo local Pra ele Apertar a bomba Acionar a bomba E explodir tudo Matar todo mundo De uma vez E aí Nesse momento A gente fica sabendo Que alguns Chucks Conseguiram sobreviver Ao acidente Que o Andy Provocou Com o objetivo De acabar Com os bonecos Boizinhos Então É interessante isso E o que dá A entender Aqui É que Agora Os Chuck Estão limitados Não tem mais Muito bonecos E parece que Quando Esses bonecos Acabarem O Charles E Ray Acaba de uma vez Por todas E finalmente Ele morre Então Parece que Esse primeiro episódio Está dando Um direcionamento Para o fim Do boneco Assassino De uma vez Por todas E aí Gente Nessa parte Em que o Chuck Está esperando Apenas a Alex Aparecer no ambiente Para explodir Matar todo mundo Tem ali Um confronto Onde o Devon Dá uma arma De choque Aplica aquela Arma de choque No Chuck O Gary Pega a bomba Sai correndo Mas o Chuck Aciona a bomba E o Gary Que é o irmão Caçula do Jake Acaba morrendo Na explosão Esse é o primeiro Momento Em que uma criança Realmente é morta Pelo Chuck Na primeira temporada Eram alguns adolescentes Que foram assassinados Eu diria Adolescentes De 14 anos Para cima Aqui não O Gary Se eu fosse Colocar uma idade Para ele Eu diria Que ele tem Uns 8 anos Então a primeira vez Realmente Que o Chuck Matou Uma criança Foi bem Interessante Por sinal E aí Por causa Dessa Ação O Jake Devo E Lexi Foram Condenados Porque Éramos Únicos Ali No momento E eles Acabaram Indo Parar Numa Instituição Religiosa Para Reabilitação Deles Só que Quando Eles Estavam Chegando Perto Do local Acabam Se dando Conta Que O local Em que Eles Iam Ser Internados Era O local Onde Funcionava O orfanato Que O Charles De Ray Morava Quando Era Jovem Então Olha só Coincidência Devon Jake E Lexi Estão Indo Para Casa Do Charles De Ray No passado Então A história Acaba Com O Correio Chegando No colégio Trazendo Uma caixa Que Muito Provavelmente Tem Um boneco Bonzinho Dentro E aí Acaba O primeiro Episódio Gente Eu gostei Muito Dele Achei Audacioso Interessante Tenho Mais Coisas Ali Que Eu achei Até Curiosas Que Eu espero Que eles Desenvolvam Para os Próximos Episódios Uma Delas É Que Quando O Andy Está Dirigindo O Caminhão E Os Outros Chucks Estão Batendo Papo Conversando Eles Olham Para A boneca Da Tiffany E Olham Para o Andy E Não Reconhecem Nenhum Dos Dois Então Os Chucks Não Estão Reconhecendo O Andy Por Que Nem A Tiffany Eu achei Interessante Isso Eu espero Que eles Expliquem Mais E que Não Seja Algo Criado Do Nada Como Aconteceu Em Alguns Momentos Da Franquia Mas Eu gostei Bastante O Design Do Chucky Em Alguns Momentos Eu achei Estranho Eu achei Meio Robótico Não Sei Meio Bizarrinho Mas Assim como aconteceu Também na primeira temporada É uma questão de costume É Deixar a série Enrolar Que a gente vai Se Habituando Então No geral Gente Eu acredito Que A segunda temporada Começou Bem Não Foi Melhor Do Que O Primeiro Episódio Da Primeira Temporada Mas Foi Um Episódio Bem Divertido Bem Legal Que Foi Direto Ao Assunto Dando Continuidade Ao Final Da Primeira Temporada E Eu Gosto Disso Um Episódio Sem Reolação Direto Ao Assunto Mostrando O Que A gente Quer Ver O Chucky Matando E O Chucky Aprontando Então É Isso Gente Vocês Já Viram O Primeiro Episódio Da Segunda Temporada Do Chucky Vão Aqui E Comentem Que Eu Respondo Se For Necessário Tá Bom Então Até O Próximo Vídeo Turma Tchau